Salve amigos da ciência e do clima! O canal está de volta para mostrar algumas imagens impressionantes da chegada do tufão Jebe ao Japão hoje pela manhã. Vamos ao vídeo então! Se tu curte clima, desce ali, te inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e ficar sempre atualizado sobre esses temas, além de ajudar na divulgação de ciência e clima de forma séria e sem sensacionalismo. Bom pessoal, conforme o canal transmitiu no último vídeo, as previsões dos meteorologistas se confirmaram e o tufão Jebe realmente atingiu o Japão com toda a força que ele já tinha desde o começo da sua detecção. E aí tu está vendo os gráficos dos institutos de meteorologia mostrando a posição dele hoje pela manhã atingindo de cheio as ilhas do arquipélago japonês. É o tufão mais poderoso a tocar o solo do país nos últimos 25 anos e só na sua chegada já deixou 6 mortos e 160 feridos. E agora, enquanto eu vou falando sobre esse tufão, tu vai assistindo a essas imagens impressionantes do aumento do nível do mar, das ondas e de todas aí as consequências que foram registradas e chegou aí até os sites hoje pela manhã. E o canal fez essa busca aí para vocês poderem observar toda essa ação do tufão Jebe. Bom pessoal, ele chegou acompanhado de chuvas torrenciais e fortes ventos nessa terça-feira dia 4. Como eu já falei antes, 6 pessoas morreram infelizmente e 60 ficaram feridas. Isso de acordo com a emissora pública japonesa, a NHK. O fenômeno climático provocou o aumento dos níveis das marés. Em algumas áreas, já é o mais alto desde um tufão que aconteceu em 1961. A água subiu tanto que invadiu as pistas do aeroporto internacional de Kansai, que fica numa ilha artificial de Osaka, a oeste do país. E os voos estão todos cancelados. Cerca de 3 mil passageiros ficaram bloqueados, totalmente ilhados no aeroporto, um dos principais do país, porque uma ponte que liga a cidade ficou danificada depois de uma colisão de um navio petroleiro. Quer dizer, o navio foi empurrado pela força do vento e danificou a ponte. Os ventos estão variando entre 160 km por hora e 190 km por hora. E lançaram essa embarcação que estava descarregada contra a estrutura. 11 tripulantes ficaram presos a bordo, mas felizmente nenhum deles se machucou. E o Japão já emitiu alerta para a retirada de mais de 1 milhão de pessoas, que vivem principalmente a oeste e no centro do país. Isso tudo devido ao risco de deslizamentos e inundações. E o premier japonês Shinjo Abe cancelou a sua viagem que ele ia fazer a oeste do país e convocou aí uma reunião de emergência. O serviço de meteorologia prevê que em algumas áreas poderão receber até 500 mm de chuva em 24 horas após o início dessa tempestade. E enquanto eu estou falando, tu está olhando as imagens que falam por si, né? De toda a força, de todo o poder desse tufão. Kobe e Osaka já foram atingidos por chuvas fortes, o que causou interrupção total no serviço de transporte rodoviário e ferroviário. Foram registrados danos materiais em diversas cidades do país. 1 milhão e meio de casas ficaram sem energia elétrica no leste do Japão. E mais de 600 voos já foram cancelados. A fábrica de automóveis Toyota cancelou os turnos de trabalho durante a noite em 14 unidades das fábricas. Pessoal, era esse o vídeo que o canal queria trazer para vocês. Nós vamos continuar atentos e provavelmente à noite vamos voltar a conversar aí sobre esse tufão com mais imagens e mais notícias. Se tu curte as notícias aí que o canal te traz, não esquece aquele dedaço no like que é muito importante para o crescimento para a gente continuar trabalhando. Valeu e até a próxima! Tchau!